A Comissão de Saúde aprovou o requerimento de autoria do deputado doutor Vicente Caro Preso para a realização de uma audiência pública que vai discutir o Código de Vigilância Sanitária de Santa Catarina. A proposta é que a reunião seja de forma conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação. É uma matéria de alta relevância e interesse do Estado, interesse dos catarinenses, do desenvolvimento do Estado. Outro projeto aprovado tem como objetivo desenvolver campanha estadual de conscientização sobre a alopécia, doença inflamatória que causa redução de pelos em determinadas partes do corpo. A proposta também ressalta o volume de casos em mulheres, que é 9% superior aos homens. Ainda durante a reunião da Comissão de Saúde foi aprovado o PL, que institui o dia 13 de março como data alusiva à esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela, considerada a degenerativa do sistema nervoso e que acarreta a paralisia motora progressiva e irreversível de maneira limitante, sendo uma das mais temidas doenças já conhecidas.